Aí galera, chama! Chama, nego! Bora! Estamos aqui, ó, Cristo Rei, vamos começar a pescaria agora, vamos fazer um acampamento aí, estamos levando as tralhas, barraca, está tudo dentro do caiaque ali. A gente vai atravessar o rio ali, dá um quilômetro e oitocentos aproximadamente. E vamos arriscar aí e ver o que que sai. Tentar um tucunaré, uns arremessos de artificial aí. E o que mais, ó? Fala aí. Rapaz, cerveja tem um monte aqui. Chama, chama! Ó, tem mais jantos que você veio ali. Só pegar uma porque é só nojento. Já pega duas, pega duas, pega duas. Pescar, pescar eu não sei, né? Agora, fazer bagunça com nós, né, Robson? Chama! E é campamento, hein? Campamento, campamento. Amanhã é só, vamos ver. Se Deus quiser. Ó, a água está um espelhinho, ó. Está fecho, mano. Está fecho, está fecho. Agora é três e pouco da tarde aí, quase quatro horas. É o horário do peixe, né, Robson? É agora. Vamos arriscar aí. Ver o que sai. Beleza, galera? Estamos aí ajeitando as coisas. Ó, o cheiroso aí. Cheiroso, hein? Rio Paranapanema. Isso aí. Vamos atravessar o rio agora. Galera, dá uma olhada, né? Os caras vão passar uns dois meses e meio, mais ou menos, no rio, ó. Olha o jeito que tem tanta carga que estão levando aí. Dá uma olhada, cara. É coisa, hein? Carvão. Só não tem peixe, né? Tem que ir preparado, né, gente? Tem que ir depois, tem que ir preparado, né? Vai que dá bom, vai que dá bom. Partiu, hein? Carga pesada aí, ó. Chama, nego, que não. E excursão, sete dias no rio. Mais um mês e meio na selva. Fala. Nem cabe o homem em cima do caiaque mais, né? Tanta... Ai, caramba. Partiu, hein? Dá uma olhada no meu caiaque, gente. Olha o tanto de bagaceiro, carvão. O melhor é você descer do caiaque e ir nadando, Robson. Levar só o caiaque com as tralhas. Eita peixe, olha ali. Você viu? Olha lá, estourando. Rapaz, que porrada. Ó. Não, foi algo, foi algo. Você viu que explosão ali? Bora lá, né? O que tá pesando mais aí é a caixa. A caixa de gelo. Eita, pegou do lado, pegou aqui do lado. Eu vi, filmou. Filmou. Nossa, cara, que pancada. Cara, ele pegou aqui do lado do caiaque. Aê, garoto. Joga água, moleque. Cara, que velocidade, hein? O bicho veio seco. Era ele, Robson. Tava pulando aí. É. Ah, moleque. Chama, nego. Que porrada. Vou soltar a linha aqui. Peguei na borá, cromada. Ela é prata no meio. E em cima é preta. Aí, galera, olha a tucuna. O bruto. Galera, atravessando aqui, ó. Já estamos mais da metade do rio. O lado de cá já é o estado de São Paulo. O lado de lá, Paraná. Onde a gente estava aí. Peguei um tucuna ali já, mas... Ele acabou escapando da fieira aqui. Era o nosso frito já garantido de hoje. Essa minha fieirinha de peixe está com problema aqui. Ela está soltando. Vou ter que arrumar outra. Ó, eu coloquei o tucunaré aqui. Travei. E a hora que eu fui olhar, já não estava mais aqui o peixe. Está muito... Está muito fraquinho essa fieirinha aqui. Não está travando direito. Vou ter que arrumar outra. Então agora, se pegar, a gente já vai jogar direto dentro da caixa térmica. Beleza? Atravessar ali. Voltar a pescar. Faz parte. Bora, bora. Essa aqui é bonita. Bora, né? Bora montar o acampamento. Bora. Chama. 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 Nosso frito foi para a vida. Foi para a vida. Mas tem um negócio na paraçar, né? É, então. Mas dá tempo que dá uma pescadinha. Dá. Vamos ver se a gente pega. É um peixinho. Quer montar o acampamento e já é pescado assim, Chama? Esse garfo. Eu tenho. Garfo? Tem. Tem garfo, tem faca ali. Colher. Tem tudo. Aí, ó. Tudo no jeito, patrão. Esse aqui é bonito, cara. Bonito? Tem saldo aqui, ó. Tem. Tem. Aqui tá... Não vai não. Ali, ó. Tá muito limpo, né, cara? Certeza. Show de bola, meu irmão. É nóis. Aqui é parceiro. Aqui é parceiro, rapaz. Aqui é zica. É tudo zica. Zica. Aí, ó. Já tá tudo no esquema. As coisas que tá aqui, ó. A gente vai... Montar o acampamento aqui, ó. Chama, né? Chama, chama. Montar o acampamento, chama. Vamos montar o acampamento. E voltar a dar uma pescadinha aí. Ver se a gente pega alguma coisa. Olha o tapete do rio. Nosso rio, o tapete. Ah, miséria. Dá um tapete, garoto. Eu acho que vamos lá. Vamos lá. Você nem lembra aquele dia Eu joguei a lama fedida na sua cara Você gritando Para, para, está fedendo essa lama Aquela lama não era lama não, era bosta Certeza Não, mas vai dar bom Fica tranquilo Oh, piranhão, né? Capou Aí, galera Campamento Aí o cara mesmo Daqui a pouco nós vamos acender a fogueirona brava aqui de São João As máquinas estão ali Caiacão Está no estilo Olha aí, galera Nossa frasqueirinha aqui improvisada Um mato Um gravetinho aí Fizendo uma fogueirinha Botamos uma carninha aqui Está correndo risco de cair tudo Mas é o que temos, né? Robinho aqui já está fazendo Arrozinho aqui para nós Fala, Robinho Tchau, mané Tchau Aí, ó Bom dia, bom dia, galera Partiu, Rio Araguaia Fala, Robinho Aí, ó Amanhecer no dia Coisa linda, hein? Fazer um cafezinho agora E partir para a água, hein? Bora, bora Aí, galera Cafézinho da manhã, ó Fala, nego Fala Os caras desmontando aí a barraca Amanhecer no dia aí Já já começa a pescaria, hein? Opa Pegou, hein? Vamos ver O garoto Olha que bonitinho, cara Todo rajadinho, ó Aí, ó Entadinho, caraca Bonitinho Galera, primeiro do dia, hein? Conarezinho Aí, galera Olha aí, Robinho Pra vida, garoto Vazou Eu vi pulando ali Joga lá Joga lá Joga lá que tem mais, hein? Joga lá Eu vi o rebojo dele Falei, é ali Aí, esse aqui já dá um fritinho Bora 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 Tem que usar Essa aqui é a cor É prateado no meio E cima é preto Holográfico, assim Aí, ó Esse vai pro frito, hein? Vamos fazer um fritinho aí na beira do rio Galera Tá na medida aqui Rapaz Não sei se é tucuna É tucuna Pequeno Aí, bonito Tucuninha Cara, mas veio um monte de bicuda Atrás da isca ali Douradinho e facão, né? Sai, canga Ô, rapaz Calma Calma que eu vou te soltar já Fui embora Olha que tem mais ali Galera, dá uma olhada Que lugar bonito aqui, cara Muito massa Não precisa nem pegar peixe Só de estar aqui de boa Curtindo o visual aí Agora é aproximadamente 11 da manhã Nós acampamos lá Do outro lado do rio Ó Aí, pescamos um pouco Do lado de lá Agora atravessamos E Pegamos aí uns peixinhos Pra fazer frito no almoço E agora Estamos pescando aqui A beirão dessa mata Dá uma olhada Que lugar bonito, cara Muito show Muito show Olha isso Só escutando o barulho da mata O barulho da água Escuta só Isso daqui não tem preço, galera Só quem gosta sabe Por isso que eu falo Pescaria não é só peixe É Curtir a natureza Curtir o visual aí E Bora pescar, hein Que debaixo daquela árvore ali Certeza que tem um Partiu dar uns arremessos aí Bora Filézinho aí, ó Filézinho Vamos fazer um frito aí Aí, ó Esse aqui é o cara Que não come peixe, ó Vai pegar o peixe pelo menos Vai pegar pra nós Pega o peixe Pra nós Quentar o óleo aqui E já era Partiu Só filma o local só Manda localizar Localiza aí Localiza aí No meio da mata atlântica Aí, ó Chama, nego, ó Muito barulho Manda escuta o barulho Escuta, ó Ah, não Escuta o cheiro Escuta o cheiro Escuta o cheiro, ó Olha o cheiro, ó Só o filé Pega só, pega só, ó Filézinho Sal, limão rosa Olha o que é que fala pra ele Ó Na água Leveu na água Aí, ó Fritinho já, hein Top Joga o limãozinho aí, ó Fica top, hein Vamos ver, ó Show demais Dá uma olhada Olha o cheadão, ó Deixa o cheiro Escuta o cheiro, ó Fala, Paulo Top, hein Ó Robinho não gosta, não Dá pro canal, tá Tá filmando Ó, dá uma olhada A cadeira do homem, ó Dá uma olhada O que vocês nos falam Ó Aqui, ó Aê galera, ó Tá no rebouro, hein Briga garoto Chama Aê garoto, ó Tá na mão Chama, nego Tocuna Machuxa, hein Aí, ó Sai fácil Tocuna Machuxa, hein Tá no rebouro, 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 tá no rebouro